Bom dia, hoje nós vamos passar o dia aqui mesmo no complexo do Claro, a gente vai voltar lá para Cachoeira da Paz que foi a única que a gente não nadou, a gente vai ficar lá né amor, depois vamos no Tenebroso que é top para nadar, é lá é repeteco porque lá é muito gostoso, é um piscinão assim e o sol está quente, está forte Pessoal, na Cachoeira da Paz tem que descer ali, na placa, aí vem pelas pedras aqui Por onde amor? Por aqui Na queda principal da Cachoeira da Paz tem um poço, só seguir aqui, beleza? Música Aí hoje nós descemos aqui, para mergulhar nela Música 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 Boa, fechando hoje, estamos voltando para o acampamento para fazer um churrasquinho Isso, para lembrar, a gente foi primeiro na Paz, só que dessa vez para nadar, porque ontem só vimos ali por cima né Isso, e depois na Tenebroso Isso Segunda vez Mas aí a gente conheceu um laguinho no Tenebroso que não tinha visto antes Ah é, tem que subir no canto Que tem que subir ali pela pedrinha ali na lateral e ter um lago bem Tenebroso lá em cima Hoje a água não estava muito clarinha né amor? Pode ser por causa da chuva Pode ser por causa da chuva, porque o primeiro dia, na sexta ou no sábado Estava bem clarinha a água, bem transparente e devido a chuva todos os dias né Aí hoje está mais marronzinha né Boa Mas deu para refrescar? Bora fazer um churrasco Bora fazer um churrasco Música 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 É isso aí então Música 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 Música